fala pessoal tudo jóia hoje quero mostrar pra vocês uma atualização aqui de um vídeo que eu fiz há exatas três semanas da colher de pedreiro o resultado da decapitação lembrando pessoal que ela tinha mais ou menos um metro já de altura fiz a decapitação para que vocês pudessem ver o resultado do de fazer uma decapitação de uma suculenta tão grande e se vale mesmo a pena desde já conto muito com seu like ajuda muito o canal sua curtida e o crescimento dele bora pro vídeo em pessoal olha aí como vocês podem ver fiz a decapitação esperei uma semana para acontecer essa cicatrização sair na sua região foi um tempo mais úmido vai demorar um pouquinho mais para fazer essa cicatriz mas notem que ela já está com broto vou até tirar ela aqui pra vocês poderem dar uma olhada no resultado olha só pessoal já está aqui com suas raízes colocar aqui de volta e os seus brotos já aparecendo olha aí a outra como vocês podem ver dado super certo pessoal vale muito a pena eu ainda nem coloquei ela nos vasos olha aqui a ponta vocês podem ver vamos ver como que ela está de raiz olha aí três semanas pessoal uma suculenta desse tamanho pela ponta dá para vocês ter uma ideia do forte dela né caso você ainda não tenha visto o vídeo eu convido a entrar no canal e dá uma olhadinha lá você vai gostar muito desse e além de outros vídeos valeu e a base pessoal olha aí a base olha lá bem cicatrizada não passei nada e temos aí já dois brotos um tamanho bacana tamanho legal olha ali logo logo vai apontar outros brotos e olha só como que está o da folha bom pessoal eu vou mostrar para vocês o resultado além dessa aqui como vocês podem ver a decapitação dela bem sucedida as folhas estão feias né essas folhas com o tempo eu vou arrancar elas né e fazer mais mudas a partir das folhas algo que eu também quero mostrar para vocês o bom resultado que teve mas antes vou esperar ela criar mais força soltar mais brotos porque são essas folhas vai ajudar ela no crescimento dela na alimentação dela e por assim em diante vamos ver os brotos bem pessoal aqui estamos com os brotos da colher de pedreiro olha aí ela pequenininha é bem diferente do que ela bem grandona mas olha só que belezinha tem várias aqui todas foram feitas a partir da folha pessoal olha aí um segredo pessoal um detalhe mas você faça isso observe que ela está bem grandona eu quero que ela fique mais compacta o que eu estarei fazendo eu vou fazer novamente nesse tamanho mesmo a decapitação dela de novo vou plantar essa ponta em outro vaso para que a base que ficará ela seja forçada a soltar ainda mais brotos e assim o resultado vai ficar ainda melhor mais bonito especialmente para mim que uso para as vendas esse método espetacular para multiplicação e deixar o vaso mais cheinho mais cheio de brotos desde já mais uma vez agradeço por estar comigo até o finalzinho desse vídeo quanto que eu sou like se inscreva no canal e até mais pessoal até os próximos vídeos que aqui estarei trazendo e aí